Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre os melhores fones Bluetooth da marca QCY, na minha opinião, que você pode comprar no AliExpress no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Caso você queira comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre esses modelos. Olha os detalhes dos fones. Este é o fone QCY T20. Na minha opinião, o melhor fone Bluetooth da marca, sem borrachinha, em qualidade de som que eu já testei. Outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3. Conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Já sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua, depende do volume. Ele conta com touch para você utilizar funções em música e também em ligações. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo e também consegue editar as funções do touch no aplicativo QCY. E a case tem 250 mAh de bateria. Caso você queira saber mais detalhes, mais informações deste fone ou qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já este é o fone QCY T13 ANC. Eu achei bom o material da case. O fone fica bem protegido dentro da case. Ele também tem Bluetooth 5.3. Conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Ele conta com touch para você utilizar funções em música e também em ligações. Este fone tem cancelamento de ruído ativo de 28 decibéis. E sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem bons agudos, tem bons graves. Eu achei a qualidade de som deste fone melhor em comparação com o fone QCY T13, que eu também já gravei o review completo. Eu achei que este fone conta com um pouco mais de grave. E além disso, você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E a case tem 380 mAh de bateria. Caso você queira comprar este fone ou qualquer um desses modelos, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Já este é o fone QCY HT05, um dos melhores fones Bluetooth da marca que eu já testei. Eu achei este fone confortável no ouvido. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Melhor em comparação com o fone QCY T13 ANC. Ele também conta com o modo transparência. Tem uma boa qualidade de som. Um dos melhores da marca que eu já testei. E além disso, você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Ele conta com Bluetooth 5.2. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. E a case tem 350 mAh de bateria. Este é um dos melhores fones Bluetooth da marca que eu já testei no momento que eu estou gravando este vídeo. Já este é o fone QCY HT07. Eu achei um pouco simples o material da case. E também o material dos fones em comparação com os outros fones que eu falei para vocês neste vídeo. Mas a qualidade de som é o grande destaque deste modelo. Eu achei que ele tem uma boa qualidade de som. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. Eu achei que ele tem bons graves. Além disso, você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Ele tem Bluetooth 5.2. Tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Conta com o modo transparência. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. E a case tem 350 mAh de bateria. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei bom o custo-benefício destes fones. Eu achei bom estes modelos. Mas eu achei o fone QCY HT05 melhor. Um dos melhores da marca que eu já testei. Eu achei este fone confortável no ouvido. Tem uma boa qualidade de som. Também achei bom o cancelamento de ruído ativo. Comenta aí o que você achou de cada um destes modelos. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Conforme eu for testando novos fones Bluetooth, eu vou atualizando este vídeo para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.